Já é quatro da manhã, eu ainda tô aqui Com essa maldade na cama que quer me iludir Essa garota é um perigo, ponto fraco Esse licor fez ela se abrir Mano de ela Essa batalha vai ser foda pra caralho Ai rapaziada, queria pedir pra todo mundo levantar as bocas Mão certa, minha energia, por favor Queima freestyle, queima rap nacional Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver na frente cara na levada do problema Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver na frente cara na levada do problema H o H o Pnk, não tem conta de virar Você vai matar ou vai morrer Meu morreu, vai matar H o Pnk, não tem conta de virar Você vai matar ou vai morrer Meu morreu, vai matar Calma contra comics Vou chegar em coca, insisto, sou o Easy Bonin Faço o meu verso, batalhar no fome Vai ganhar no verso, que vieque com mais fome Eu sinto fome de rima e sede de conteúdo Ou seja, meu mano, eu sou a sede de tudo Sou a junção, esse é o momento Não é o Easy Bonin, é o Red Bonin Meu Bonin tem rolamento Demorou, parceiro, é o verde Demorou, parceiro, você é o cara com sede A minha rima não é sede, ela é mais rara A sua rima é sede, a minha é água no Sahara Ele é água no Sahara, ó que viagem Mas você não vai beber essa água, porque era miragem Você é uma água no Sahara, essa é a treta Eu sou o cara no Sahara, carapu de ampulheta Demorou, parceiro, eu não guardo uma água Guarda pra você no egoísmo sua água Sabe por que meu parceiro me incentiva Eu sou um cara que se hidrata da sua própria saliva Se hidrata da saliva é a reveria Eu tenho fome de rima, sede de sabedoria A água eu não bebi, eu deixei na aresta Eu reguei minha semente, o deserto virou floresta Demorou, parceiro, essa é a sina Da hora ver os moleque com fome de rima Eu já vivi esse tempo, só em outro momento Cê tá fome de rima, eu forneço alimento Cê forneço alimento MC Cê ainda não sente fome de rima O que que você tá fazendo aqui? Na diferença, cê é freguês, tenho tanta fome de rima Cada folha pra mim é uma compra do mês Muito foco na votação Por ordem de rimas Quem curteu as rimas, meu mano, o Kauá Faz muito barulho Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pro Gomes Por vocês, Gomes, 1 a 0 em tudo que vai Volta! Obrigado, sabota, encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Obrigado, sabota, isso aqui é rapê Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem no ouro, vem no ouro Vem no ouro, vem no ouro Vem no ouro, vem no ouro Fome de rima, cheio de fama Cheio de lama, eu tiro do pé Hoje eu tenho de mil no meu tênis Só que ainda mantenho minha fé Eu tenho uma compra do mês Mesmo agora você não inovou Meu freestyle é o self-service Mais bonito que você já alimentou Vem no ouro, parceiro Isso é fato Tá com fome de rima Cada fase é um prato Entende, meu parceiro? O lado mais difícil Cada fase é um prato Hoje eu tô no rodízio Você é fome de rodízio Só que esse é o ataque Eu não tenho rodízio Mas minha rima é o rojão O meu prato te virou um alacate Hoje eu me alimento de rima na periferia Mas como explica pra quem tem a barriga vazia? Demorou, parceiro, aqui então? Pode ir pra, parceiro? Sua rima é um rojão Aquele memo que você apontou por mão Mas perdeu o tempo e estourou na sua mão Estourou na minha mão Tenha calma Não estoura na mão Estoura na minha alma Não aponto pro irmão Que essas ideias feia Rojão pra cima Festa um, parceiro saiu da cadeia Tá ligado, inclusive Por isso que o freestyle tornou nosso verso livre Entende aqui, meu mano Isso é sem maldade A rima que tem paz Matar justiça Liberdade PJL pra todos irmão Inclusive o rapagabra PJL pra todos irmão Inclusive da minha casa Tornou o seu verso livre Isso é complexo O freestyle me tornou livre E pra fazer cada verso Demorou, parceiro? Demorou, irmão? Cê quer a liberdade? Pra todo na junção? Como que é liberdade? Pros outros no veneno Se você mantém sua mente presa em si mesmo? Terceiro! 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 É isso, certo De verdade, os moleques tá dando aula, hein, mano De verdade, que bagulho fã Vamo lá Cê não veio pra cá à toa Não saiu de casa à toa Levanta no bolso aí, caldeirão Com a humildade É isso, né É assim, é assim, é assim Batalha dos estudantes A mais andei da pista Foco na batalha Foco na batalha Bacalha dos estudantes A mais andei da pista Foco na batalha Foco na pista Um jeito pra sair Eu sigo insano Eles acham que entram obedeceram Mas saem de lá mandando É isso, parceiro Eu lembro da cena da Rita Cadillac Da Rita Cadillac Esse é o caminho E eu prefiro Lázaro Ramos Antes de fazer polguinho Tipo um psicopata Memo e sou inteligente Antes de tá preso no presídio Se prendeu na própria mente É isso mesmo, meu mano Isso mesmo, meu mano Eu gosto mesmo do filme Lázaro Ramos Os caras olham pra mim e falam Eu sou melhor Debocha toda cara e falam Opa, ió Opa, ió Eu sou real E eu sobrevivo até se eu morrer Me sinto até no Bacurau A nova e a nova geração Esse é o conflito Freestyle nessa praça É bem mais que fazer polvo bonito Ô, de verdade, meu Deus Meu Deus Cera, parça Cera Ô, é miliano Pai só no rap Gomes, o moleque Tá trilhando um caminho Muito bonito aí, certo? E de verdade, mano Foi mó bonito O underground agradece No rap também Certo O que começou, né, meu Deus? Kawan Corne de rimas Quem achou que meu mano Kawan foi superior? Faz muito barulho Diferente, né, de poderão Barulhos, barulhos Fogomes Ooooooooh Ooooooh Hey, go on Can I'm copyright? No? I don't know I know How do I move you up like that, doc?